Nessa semana a gente teve a aprovação por parte da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado de um projeto que é importante e que já vem sendo discutido há muito tempo, é da sua autoria, que prevê regras para empresas de streaming, de vídeo demanda, como Netflix, entre outras, que estão bastante conhecidas, são bastante conhecidas já pelos brasileiros, em especial depois da pandemia. Queria que o senhor falasse um pouco desse projeto para a gente, quais são essas regras previstas aí nesse projeto que foi aprovado? Bom, a principal razão de nós termos elaborado esse projeto foi de incrementar, de fomentar a Condecine, que é a contribuição para o estímulo, para o fomento da indústria audiovisual brasileira. Para você que está me assistindo entender melhor, as produções brasileiras cinematográficas de vídeo, elas precisam ser estimuladas para produzir cada vez mais. A forma que nós achamos para que isso pudesse estar valendo, como eu espero que poderá estar ao passar pela Câmara dos Deputados, que o projeto foi para lá, foi exatamente essa modelagem do setor que nós fizemos. levamos algum tempo construindo essa matéria, no sentido de fazer com que a gente detectou que essas empresas que vêm de fora e que geram diversão, entretenimento, já estão inseridas na sociedade brasileira, e isso a gente tem que valorizar, mas elas não contribuem com nada para a gente fomentar a nossa indústria audiovisual. Ou seja, elas vêm de fora, do exterior, para o Brasil, usufruem do nosso mercado e aquilo que eles zangariam de estrutura aqui, levam de volta para fora. Não é justo. Tem que se deixar alguma coisa dentro do ambiente do nosso país, justamente para reverter a favor da cultura, a favor da indústria audiovisual. Até porque, as regras, vamos dizer, você tem uma empresa que produz filme. Você tem que arcar com a carga tributária inerente do nosso país. Agora vem alguém de fora, com a mesma coisa que você faz, ele não precisa arcar com nada. Você acha isso justo? Eu não acho. Eu acho que há que você ter os mesmos pesos e as mesmas medidas e, em dando, como o projeto mostra que dá, reverter para a indústria audiovisual brasileira. Então, essas empresas terão que fazer uma espécie de... vão ter que recolher uma contribuição a partir do faturamento delas, é isso? Perfeitamente. E ficar no mesmo patamar da empresa nacional. Porque o que se tinha antes? Tinha uma obrigação da indústria nacional audiovisual de arcar com esses tributos e a estrangeira não. Aí a competição é totalmente desigual. Seria o equivalente você disputar uma corrida de 100 metros e alguém sair na sua frente com 50 metros na frente. Você não vai ganhar nunca. Você não vai conseguir chegar para e passo nunca. Então, há que se ter esse regramento. Isso foi palatável, foi bem construído, foi bem digerido. E o que a gente quer, no final da história, Soane, de toda essa concepção, é promover a indústria audiovisual brasileira, gerando emprego e renda no nosso país. Então, só para explicar para quem está nos acompanhando, porque a primeira impressão de quem vê a notícia vai aumentar ali, por exemplo, a assinatura da minha Netflix, um exemplo, uma empresa que a gente sabe que as pessoas acompanham bastante. Mas também há obrigatoriedade de que essas empresas investam no Brasil, é isso? Exatamente. Até porque o nosso povo é criativo. Sai da cabeça do brasileiro, para você relembrar, o espetáculo do Carnaval, que é um espetáculo ímpar. As festas regionais que tem no Maranhão, que tem em Belém, que tem no Norte e Nordeste brasileiro, com as festas juninas. Nós somos criativos. A arte está dentro do DNA brasileiro. E a gente precisa organizar esse setor justamente para botar isso para fora e valorizar a indústria áudio, cinematográfica, visual do Brasil. E essas empresas vão ter que investir em conteúdos nacionais também. Perfeito. A partir do momento que eles passam a ter esse olhar mais regional brasileiro, eles poderão ter no andar dessa carruagem incentivos fiscais em função daquilo que lhe foi colocado como obrigação. E dentro dessas articulações houve algum tipo de pressão por parte dessas empresas? Não. Eu penso que quando a coisa é construída para o bem, como a gente quis fazer, não houve nenhuma pressão no sentido da gente deixar de fazer isso ou aquilo. Houve sim muito aplauso para o lado da indústria audiovisual brasileira.